Bom dia, nós fizemos mais ou menos cerca de 3 dias, 3 dias e meio de coleta desse material, então superou as expectativas, alcançamos ao longo desses últimos dias mais de 50 mil litros de água potável para que sejam encaminhados ao povo gaúcho. Qual que é a importância desse tipo de ação solidária por parte da corporação para dar um consolo, um conforto para esse povo que tanto necessita nesse momento? Eu acho que mais importante até do que coletar todo esse material é servir de estímulo, para que outros multiplicadores também possam ter a mesma ação. A gente fica feliz em que a população de Vitora tenha confiado esse trabalho à Polícia Civil, a gente mais uma vez superou as nossas expectativas, ao ponto que a gente vai ter que dividir em duas operações essa parte da entrega. Então vamos realizar hoje e a outra segunda parte no início da semana que vem. Vitora, 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 Vitora...